Escute a história que eu vou lhe contar Passou-se comigo, pode acreditar Não repare não no que eu vou falar Desculpe seu moço, eu sei amar Eu tinha quinze anos, não me esqueço não Gostei da ritinha, do Juca Bastião Cabocla tão linda, uma tentação Sob judiado meu coração Eu era carreiro, seu pai, o patrão Eu puxava lenha lá do chapadão Na hora do armoço é que eu ia ver Ritinha termosa, meu bem querer Expliquei pra ela tudo, meu amor Eu interjurei por nosso senhor Ritinha se vós, por minha mulher Eu faço de tudo que você quiser Quando foi um dia, não posso a lembrar Que me dá vontade, em pé de chorar Ritinha sumiu, fomo percurar Achemos ela morta, nunca apesar Depois de alguns anos é que eu fui saber Que a ritinha ao pai do amor foi dizer E por a família não querer deixar Ela de desgosto foi se matar